Neymar e Bruna Marquezine sentam na mesma mesa em evento. Se você não estava por dentro desse babado, vem comigo entender todos os detalhes. Se é fã do casal Brumar, já deixa aqui nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Meus amores, construindo a carreira internacional a passos largos, Bruna Marquezine deu mais uma prova de que agora é o machista a nível mundial. Pois é, pessoal, na última sexta-feira, a atriz foi citada entre diversas celebridades internacionais no perfil do Twitter da Tiffany, marca da qual Bruna Marquezine, a garota propaganda, gerou uma comoção entre os fãs. E nos comentários da publicação do perfil da Tiffany, diversos fãs de Bruna Marquezine escreveram que a atriz era uma rainha. Meus amores, o que vocês acharam aí do perfil da Tiffany, da marca que a Bruna Marquezine e a garota propaganda, ter falado sobre ela? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. Além disso, gente, surgiram alguns comentários de que Neymar e Bruna Marquezine sentam na mesma mesa em evento. Se isso é verdade ou não, pessoal, o que sabemos é que a torcida pela volta do casal continua em peso. Lembrando ainda que até o momento, Neymar e Bruna Marquezine não se manifestaram a respeito desse assunto. Mas e aí, meus amores, vocês acham que realmente o Neymar e a Bruna Marquezine sentaram mesmo na mesma mesa nesse evento citado? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante pra nós. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações que a qualquer momento voltamos com mais novidades.